Quem passa grande parte do tempo na escola, agora vai ter mais um incentivo para praticar atividade física. É que as escolas públicas vão receber recursos para a construção de quadras e coberturas esportivas. Mais de 1.200 projetos já foram aprovados. Gestores estaduais têm até o dia 29 de setembro para indicar pela internet os colégios que vão ter prioridade no repasse desse ano. Quanto vale uma quadra de esportes em uma escola? Não tem preço porque com essa quadra a gente aprende a brincar, a gente aprende muitas coisas. Vale muito porque a gente faz muitas coisas, atividades, meus amigos se reúnem, nós fazemos muitas atividades com a professora. E é sem quadra que eles improvisam. Professores e alunos da escola municipal Érico de Souza, em Águas Lindas de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia, fazem aulas de educação física e atividades culturais embaixo desta tenda. Tem vezes que é muito ruim porque faz muito calor. É muito quente, quando chove a gente fica quase morrendo aqui porque molha tudo aqui, a gente fica tudo molhado. Nós com recursos próprios da comunidade, pedindo auxílio à comunidade, tentamos adequar como vocês podem ver. Os tempos difíceis vão ficar para trás. A escola vai ganhar uma quadra coberta como esta. A inauguração está prevista para o início do mês que vem. E só foi possível após o repasse de 440 mil reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A gente vê a empolgação das crianças no improviso. Imagine quando a gente tiver uma estrutura definitiva para abrigar os nossos alunos. Nós pleiteamos essas quadras junto ao FNDE, que isso foi feito em 2009. Em 2010, nós fomos contemplados. E no início de 2011, nós começamos a construção e vamos entregar antes de fim da 2012. Em todo o país, o Ministério da Educação espera instalar, neste ano, mil coberturas e construir 1.500 quadras de esportes. Para ganhar uma quadra novinha ou colocar cobertura, é preciso que estados e municípios indiquem as escolas e elaborem o projeto ao FNDE. As escolas, a partir de agora, nessa nova etapa, elas precisam ter 100 ou mais de 100 alunos declarados no Censo 2011. E essa declaração lá no Censo precisa estar colocada que ela não tem quadra ou que a quadra não é coberta. Então, é a partir dessa informação que ele define as escolas que ele quer que sejam atendidas, coloca as informações. Essas informações precisam ser inseridas até 29 de setembro, para que a equipe técnica do FNDE possa fazer a análise e o FNDE possa fazer o atendimento ainda este ano. Todos os detalhes sobre as quadras e as coberturas esportivas estão no site do FNDE. 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 FNDE.